Fala galera, estamos aqui de Uta Raptor filhotinho, eu estou deitado aqui, acabei de escutar uns estegossauros mais a frente Tô deitadão recuperando, antes da gente começar a atacar, tô de boaça aqui, acho que mais pra frente a gente vai conseguir localizar hein Ah e claro, antes da gente começar aqui eu quero dar uma palavrinha dos nossos patrocinadores, vambora Este vídeo é patrocinado pela Project Z ou Projeto Z, ele é um aplicativo de celular voltado para bate-papo em tempo real E é justamente para você que gosta de grupos e conhecer novas pessoas Além claro de ficar por dentro ainda mais dos seus assuntos preferidos ao conversar com pessoas que tem o mesmo interesse Dentro da Project Z você irá encontrar diversos assuntos, entre eles RPG, filmes, entretenimento no geral, conversas livres, livros e muito mais Bem louco! Além claro do layout incrível do aplicativo, nós temos ali os chats e os grupos Como eu falei, você pode entrar nos grupos ou entrar em chats ao vivo para conversar com diversas pessoas Vocês também conseguirão encontrar facilmente através dos grupos ali, RPGs de mesa, filmes, entre muitos outros bate-papos como videogames também E é claro que eu criei um grupo de Jurassic World Fandom, então entrem aí e bora bater um papo Para baixar o aplicativo é muito fácil, basta acessar a Play Store no celular e procurar por Project Z E clicar no primeiro ícone que aparecer ali e instalar facilmente Ou também você pode acessar o link que está aqui na descrição que será redirecionado para o aplicativo Ah, a propósito, não se esqueça de usar o código RUSSELL assim que se cadastrar Para a gente mostrar para a equipe Z que você veio pela nossa família E é isso aí, então te vejo lá! Olha só, um Carnotauro e o seu filhote Bem ali, ó Eles estão caçando uma família de... Já era O filhotinho do Carnotauro foi para a vala E acabou de passar um deino ali Olha lá ele, ó Estou enxergando tudo daqui Tem uma visão privilegiada daqui de cima E o bom é que tem uma carcaça para a gente agora Eu só espero que esses estegossauros aí deixem para a gente Para a gente poder se alimentar Eles estão ameaçando ali o Carnotauro Eu vou sair correndo aqui para tentar pegar a carcaça Vambora Mandar amizade aqui Espera aí Vou ter que ficar de olho no Carnotauro ali, ó Opa Amigo Vamos ver Ó, estou mandando amizade aqui Ah, está muito perto do rabo dele Ele não vai deixar E o Carnotauro faleceu de uma maneira meio esquisita E espera aí que tem... Tem que lembrar que tem um deino na água Ah, cara Eu quero só uma mordidinha ali Olha lá o deino filhote lá, ó E o Carnotauro está parado ali Observando para ver se vai atacar ou não Agora que perdeu o seu filhotinho, né Ele está ali, ó Ih, rapaz Olhou para mim Acho que ele está olhando para mim ali Mandar amizade aqui, ó Amigo, amigo Deixa eu só morder Eita Está uma ameaçadeira Que sinistra Aí, mandei amizade Ó, só quero... Só quero pegar aqui, ó Ó É só pegar aqui Que viagem é essa, velho? Eita, nossa, velho Que susto Eu tive um sonho bem esquisito Agora há pouco, hein Ai, ai, ai Galera, foi sinistro Beleza Vou andando aqui agora, né Vamos ver se a gente encontra Algum hutinha Tinha aquele hutinha lá Que estava com a gente antes Mas infelizmente agora ele está longe Está em outra vida agora também Beleza Vamos correr para cá Se afastar aqui do local Deixa eu ver Aqui tem alguma coisa Na verdade eu vou utilizar o faro aqui Vamos detectar Pelo menos água Porque eu tenho que estar perto da água Se tiver um rio aqui perto Já está valendo também Está ali tem a montanha Então de repente eu estou perto do pântano Talvez Talvez Se eu ir nessa direção aqui Eu vai encontrar alguma coisa Então vamos embora Para cá mesmo E galera Moiou Moiou Porque aqui na frente Tem um Deino Acabei de ver ele Emergindo ali da água E aí voltou Para o fundo Para as profundezas E eu estou bem aqui Agachadão Meio que escondido, né Ele está bem ali Será que ele vai aparecer de novo? Ele pode ter aparecido Para respirar Ou sei lá o que Mas ele está bem ali Bem ali assim no fundo Provavelmente E eu vou sair correndo aqui Bora, 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 bora Beleza, né Saímos correndo para cá Faceirão Valeu, falou aí, Deino Agora o problema é por aqui, ó Geralmente tem Um ou outro tipo de dinossauro Aqui Até réptil, voador e aquático Mas parece que está bem vazio Ou, claro Estão escondidos, né Esperando aí Uma oportunidade Assim como aquele Deino Que eu vi anteriormente O bom é que, claro Eu já me afastei dele Então por enquanto está sus Deixa eu subir aqui, ó Pronto Vamos observar Não, está tranquilo Até era ruim Eu fazer isso aqui Que eu estou fazendo Mas Só para eu ter uma visão maior Da onde a gente está E se tem alguma coisa em volta Pelo menos visível Ok Opa 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 Parece que eu consegui detectar aqui Uma carcaça No fundo aqui do rio Bem ali na frente Beleza A gente pode tentar Até pegar Mas vai ser meio complicado Será que tem Deino Por aqui Exatamente Onde eu estou Não tem ninguém aqui, ó Eu já estou um tempinho aqui deitado E até agora nada Vamos lá, então Vamos bem na manha Calma Vou sair correndo para cá Será que é perigoso? Demais? Eu não sei Eu estou ficando nervoso agora Estou ficando muito nervoso Tá, mas enfim Vamos tentar Aqui, ó Olha só Nossa Peguei Consegui pegar Vambora Atrás, atrás, atrás Cara, a carcaça ficou loucona agora, galera Ficou loucona a carcaça Eita, eita Eita Aí, consegui pegar Tá dando aí um probleminha na carcaça Eu acho que ela ficou tempo demais na água Beleza A ideia é deixar mais ou menos por aqui Acho que tá bom já Não tem ninguém aqui em volta Eu vou ter que devorar, infelizmente O meu compatriota aqui O que será que aconteceu? Será que foi um afogamento? Pode ser Não tem sinal de luta E como ele é pequeno Se fosse um deino grande Já teria devorado ele Rapidão Achei esquisito mesmo Comente aí o que vocês acham Que aconteceu com ele É, eu acho que foi um afogamento mesmo Mas vai saber, né? Aí Já tá acabando ali E pronto Beleza Tranquilo Corremos pra cá agora Nada seguro, né? Obviamente Mas vamos lá Caraca, seria muita loucura, né? O deino deixar eu pegar a carcaça Pra me devorar agora Quando eu vou tomar água Olha o rabinho ali Aí galera Tá pra nós Eu acho que é um drill Ele passou bem rapidinho Aqui, não deu pra ver direito Só não quero perder o rastro dele Ali, ó Olha ele ali Nem me viu Nem me viu Opa Correu Vamos atrás Vamos atrás Tô Peguei Ah, já era Já era Ah, vai cair Nem vai nem lutar Deu umas corridas já Tá dando umas corridas aqui Eita Eita nossa Que isso Ah, vou pegar agora Mordi Beleza Vamos lá Mordi de novo Ele saiu correndo Vambora Olha lá ele correndo a toda velocidade Que é aquilo, véi Ele tá saindo pulando Peraí, peraí Tá Vamos ficar na mãe aqui em silêncio Ó, vou até deitar aqui, ó Calma, ele tá se aproximando Corri Ó, caiu Já era Aê Rapá Vamos até pegar a carcaça aqui Ih, não deu Ah, vamos devorar então, né Fazer o que? Muito bom Conseguimos Obter aqui um drillzinho Vamos devorar ele agora Aqui nestes campos Felizmente Não teve nenhum carnívoro aqui Pra atrapalhar nossa caçada O drill nos derrubou ainda Meio que desistiu da vida também Porque viu que não ia conseguir combater a gente E bom, pessoal A gente vai fazendo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Não esqueça aí de deixar o seu likezão E principalmente Vá no sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu Muito obrigado Até a próxima Até mais E tchau Fui Ah, e claro Não esqueça aí de entrar na descrição E Baixar o Project Z Beleza? Tá tudo aí certinho Tá do tópico fixo também Muito obrigado a todos Valeu Até mais Tchau Fui E claro Principalmente usar o nosso código O Russell Quando for se cadastrar Tchau 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 Tchau